A resistência também pode ser feita através dessa, não é necessariamente você pegar em armas, pode ser eventualmente pegar em uma guitarra também. Então eu acho que essa, naquela época ali o Macalé produziu páginas belíssimas assim, Vapor Barato em parceria com a Alice Salomão, que virou quase um hino de uma geração. O Movimento dos Barcos, que é uma obra-prima também, com a letra do Capinã, e então só esses dois casos aí, se eu fosse compostor, já me daria por satisfeito, eu não faria mais nada, se fazer Vapor Barato e Movimento dos Barcos. Ele tem outras músicas também super bonitas, o disco Aprendendo a Nadar, aquele primeiro disco dele, solo, eu acho também um disco, teve uma presença forte naquele momento ali. Eu acho que essa, a voz dos marginais, entre aspas, e dos malditos, entre aspas, teve um peso naquela época, e assim, historicamente, a gente vendo hoje, quatro décadas depois, eu diria que a resistência que Macalé exerceu foi através da música e produzindo beleza, né? E foi o que aconteceu. A beleza resistiu ao tempo, né? A gente ouve até hoje essas músicas que Macalé fez. E elas dizem muita coisa para uma geração inteira e para outras gerações também. Então, nesse sentido, a beleza resistiu e a ditadura se acabou. Havia uma presença forte ali que houve entre esses exilados lá, num certo momento, foi de Glauber Rocha, né? Que ele atiçou, assim, um debate. Eu me lembro que o Caetano Veloso conta isso, que ele discutia com ele sobre o papel que os militares poderiam ter na redemocratização aqui no Brasil, e havia uma dúvida também sobre se eles deveriam voltar ou não ao Brasil naquela época, porque havia duas correntes entre os exilados. Os mais engajados, assim, achavam que eles deveriam ficar lá, porque aquilo se veria, de certa maneira, como uma denúncia de que havia uma ditadura no Brasil. E outros, inclusive, eles mesmos, achavam que não, deveriam voltar, porque aqui poderiam ter uma atuação, como tiveram, né? Assim que eles voltaram, imediatamente fizeram esses shows, um show histórico aqui no Rio, lá no Rio, no Teatro Municipal, que o Caetano Veloso e Gilberto Gil juntos, Macalé toca também. Esse show foi gravado pela televisão e exibido na época. Então, eu acho que eles preferiram voltar e tentar uma atuação no Brasil. E a gente deve lembrar que eles voltaram no auge da ditadura, que era em 1972, né? No início da ditadura, que era no início do ano de 72, e era em pleno governo Médici. Então, realmente, era um problema que se apresentava se deveriam voltar ou não, né? E a coisa do Glauber Rocha, depois foi engraçado, porque quando ele voltou para o Brasil, eles voltaram em 72, né? Macalé. E foi justamente, logo depois, o Glauber Rocha voltou, provocou a grande polêmica em 74, quando disse que Galberi, que era o chefe da Casa Civil do governo Gás, era o gênio da raça, e que os militares tinham que ter uma participação no processo político brasileiro. Ele criou um choque na esquerda. E o Macalé teve uma identificação grande com o Glauber Rocha. Ele conta também que o Glauber Rocha era aquela coisa explosiva, né? Então, o Macalé se lembra que andava pela rua Ipanema, com o Glauber Rocha, e o Glauber Rocha começava a falar baixo para ele, e aumentando o tom de voz, assim, falando sobre os militares. Não, a gente precisa ver os militares, tem que participar do processo político, a abertura, está no Peru, tem uns militares nacionalistas do Peru. Então, ia aumentando o tom de voz, terminava num tom de discurso, assim. Aí, quando acabava tudo, virava para o ouvido de Macalé, no meio da rua, dizia, olha, não diga que me viu para a sua segurança pessoal. Ia embora. O Macalé ficava numa situação completamente surrealista, né? E depois, Macalé teve uma... encarnou, assim, uma situação Glauberiana totalmente, né? Que ele disse que estava numa padaria ali no Leblon, no governo Figueiredo, que era o último general do ciclo dos generais, e o Figueiredo teve um infarto, foi internado aqui. no Hospital dos Servidores, lá no Rio. E o Macalé disse que já estava virado à noite, imagino que são seis horas da manhã. Ele olhou no jornal, assim, leu a notícia. Figueiredo foi internado no Hospital dos Servidores para tratar do coração. Aí ele deu uma de... disse que baixou o espírito, assim, meio de Glauber Rocha. O Macalé falou, o Figueiredo não pode morrer, porque senão a abertura vai para o espaço. Eu preciso ir lá para o hospital para dar apoio a Figueiredo. Aí ele disse que virou... o Figueiredo não pode morrer, e tal. E naquela época o Macalé era casado, com a filha do presidente da Arena, que era o partido do governo, né, Francilino Pereira. Surpreendentemente, assim. Aí ele disse que quando viu um carro oficial preto passando, com um vulto, assim, no banco, trazendo, o Macalé pensou que era o Francilino Pereira, então ficou gritando, Francilino! Os caras pensaram que ele estava pirando, botaram dentro do carro e levaram o preso para a Polícia Federal. Ele prestou depoimento lá e tal. Mas teve essa iluminação, assim, meio Glauberiana, entendeu? De chegar, dizer, vamos salvar o Brasil e tal. Isso eu acho interessante. E depois, inclusive, ele teve uma audiência com o general Goberi, né? Mas ele reconhece que naquele momento ali, parece que baixou o espírito de Glauber Rocha, que tem uma coisa saudável, né? Que é quebrar um pouco aqueles paradigmas, né? Aquela coisa da esquerda clássica, assim, tradicional, né? Só de hostilidade. Então, naquele momento ali, criou um choque Glauber Rocha dizer, né? Que os militares iam abrir, que haveria abertura política e tal. E o engraçado é que, historicamente, ele estava certo. Terminou acontecendo, né? Aconteceu aquilo ali, a abertura. Então, às vezes, a política não é tão linear como a gente pode imaginar, né? E, nesse sentido, o Macalé foi um pouco discípulo de Glauber Rocha, né? De apostar nessa coisa. Ele deu entrevista na época, eu me lembro. Macalé também foi muito pichado, que deu entrevista nas páginas amarelas da Veja, também puxando um pouco a orelha da esquerda, né? Nesse sentido, dizer... Eu acho que foi até uma coisa meio antecipatória, assim, de você, além de fazer a denúncia dos horrores que aconteciam, você também tentar fazer uma autocrítica, né? Da própria atuação da esquerda e tal, que é uma coisa bem... Que Glauber Rocha foi crucificado na época, por isso. E eu acho interessante Macalé ter feito coro, né? com Glauber Rocha, em fazer... Em chamar a atenção para coisas que, de outra maneira, poderiam passar em brancas nuvens. E depois já que eu não getrei... Obrigado. Comenzão da esquerda e pequenas... Em chamar a atenção...